O item 15, processo 48.524.88.2012.47. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, S.A., em face do AI-2 de 2010, GTE, lavrado pela Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos, que aplicou penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora, que teve como objetivo verificar o desempenho da área comercial da recorrente. O diretor relatou, o doutor Romeu D. Zé Tio Fino, informo que a pedido disso está assolado. Em 7 de junho de 2010, a ARCON, que é a agência conveniada com a ANEL no Estado do Pará, lavrou a autoinflação nº 2 de 2010, aplicando a CELPA penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 105 mil, após análise de recurso interposto pela concessionária de novas decisões, a ARCON, em sede de juízo de reconsideração, decidiu manter a penalidade aplicada e, em 26 de abril de 2012, encaminhou os autos para análise e deliberação pela ANEL. Em 22 de abril de 2013, a SFE recomendou o agravamento da penalidade imposta com alteração do valor da multa para R$ 328.420. Estado a se manifestar sob possibilidade de agravamento da penalidade aplicada, a CELPA solicitou, em 22 de maio de 2013, a suspensão da tramitação do presente processo, tendo em vista pedido de celebração de TAC pendente de decisão. Em 13 de junho de 2013, a CELPA foi informada de que a tramitação do processo não seria suspensa, tendo sido concedido novo prazo e 10 dias para sua manifestação. A concessionária não apresentou qualquer pronunciamento a esse respeito. Em 28 de junho de 2013, a CELPA efetou o pagamento do alto de infração original. Em 17 de julho de 2013, questionei à Procuradoria-Geral se o fato de a concessionária ter efetuado o pagamento da multa após ter sido notificada da possibilidade do agravamento de sua penalidade caracteriza a desistência do recurso apresentado e enseja o arquivamento do processo. E se deve a ANEL prosseguir na análise do recurso administrativo, apesar de ter sido efetuado o pagamento do alto de infração. Em 2 de agosto de 2013, a CELPA encaminhou informações adicionais para a análise da PGE, questionando a constitucionalidade do reformato e do império, até aí alegando a perda de objeto do processo, tendo em vista o pagamento do valor da multa. Em 22 de outubro de 2013, a PGE manifestou-se no sentido de que o pagamento da multa imposta não impede a ANEL de rever a decisão proferida e que, embora configure a desistência do recurso interposto, tal ato não enseja o imediato arquivamento do processo administrativo quando presente o interesse público. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Dr. Tibúcio Valeriano Dantas Gurgel, representante da CELPA. Bom dia a todos. Vou ser breve aqui na nossa defesa. Só trazendo um pouco o histórico do processo, a CELPA recebeu o alto de infração, já comentado, no valor de 105 mil. A SFE, posteriormente, em sua nota técnica 66, subiu o valor de 105 para 328, mudando a dosimetria de uma das não conformidades. Esse processo estava na celebração de TAC, só trazendo em pauta a empresa possuir, pelo seu plano de transição, a possibilidade de fazer TAC com todos os processos que estão abertos, não julgados ainda. Só que, quando a gente foi avaliar o objeto desse processo em si, ele não cabia nenhum investimento, porque, como vou mostrar aqui para frente, ele simplesmente não envia de documento, ou não encaminhamento de documento para fiscalização, e ele não cabe obra, então, nesse caso, ele não se enquadrou nos TACs. Então, a gente teve que retirar ele do processo dos TACs como um todo. Por fim, como a empresa não tinha mais nada a alegar nesse processo, houve a questão de pagar o processo e simplesmente desistir de qualquer argumentação nele. Então, qual foi o objeto da fiscalização? A principal contestação aqui é a N3, ela traz 43 avaliações de processo de pedido de ligação, onde 6 estão conforme, 16 não foi localizada a carta pela empresa na época, 4 a carta não foi enviada para o consumidor, e 17 as cartas foram enviadas fora do prazo. E ela, pela SFE, ela foi reenquadrada no grupo 2 em manter registro atualizado das reclamações e solicitações. No caso, em breve, a empresa entende que não estaria enquadrada aqui, porque o registro em si, que fica no sistema, ele está atualizado, só que a empresa não encontrou o documento físico em 16 casos e enviou o documento atrasado em 17. O outro objeto de fiscalização é dar um atendimento de pedido fora do prazo, isso aqui a gente não está contestando. Então, o total da 328 mil, a diferença está na não conformidade 3, que saiu do grupo 1 para o 2. Só vale destacar que o argumento principal da CELPA, um 12, é que as duas não conformidades foram ações adotadas pelo antigo controlador e ao aumento da penalidade na situação atual da empresa, ela acaba se tornando desnecessária. Só resumindo novamente esse enquadramento, o primeiro enquadramento foi em deixar de atender pedidos e serviços nos prazos e condições estabelecidos, ele foi reenquadrado para manter registro atualizado da reclamação e no caso da nossa avaliação a gente entende que pela manutenção no artigo 4º, grupo 1, inciso 4º. E parte também de não comunicar, ele está no artigo 3º da advertência, que é deixar de prestar informação aos consumidores. Então, por isso que a gente entende que a manutenção do enquadramento provavelmente seria a melhor via. Finalizando, recentemente, um voto do processo 1763, a procuradoria em seu parecer, ela falou que a Nel pode, no caso da Celpa, que ela tem uma situação especial hoje, que é uma empresa que está em recuperação judicial, ela pode, na dosimetria, considerar essa excepcionalidade da empresa por se tratar de um regime especial e de uma situação fora do contexto das outras distribuidoras. E o próprio diretor relator do processo achou coerente esse parecer da procuradoria. Então, a gente está trazendo isso aqui, que o aumento dessa penalidade, ela não é coerente. então, o pagamento em si dela, já feito pela empresa, ela já teve seu papel. Então, na visão da Celpa, como não terá nenhum conteúdo pedagógico, essa não conformidade, porque é um novo grupo controlador, esse novo grupo, ele não está adotando essas ações posteriores do grupo, do antigo grupo. Então, o pagamento da multa somente colaborará para retardar a recuperação da empresa. Então, na visão da Celpa, o pagamento da penalidade de 150 mil já cumpriu o objetivo do processo de fiscalização, que é pelo não cumprimento do envio de correspondência aos consumidores. E um segundo ponto, e finalizando, a dosimetria deveria considerar a atual situação pela qual a empresa está passando. Então, assim, esse processo não levou em consideração esse último voto do processo que foi votado recentemente da empresa, que falou que essa situação crítica da empresa deveria ser considerada nas dosimetrias. Então, a gente traz que, por um lado, se o processo tivesse continuidade de ofício, aumentaria a penalidade, e por outro lado, a mudança de controle da situação de recuperação ainda precisariam ser levadas em consideração, também levando ao arquivamento do processo. Então, essa é a nossa posição. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 518 por provocação do diretor-relator, que essencialmente fez a pergunta de uma situação que é fora do usual, mas que traz uma reflexão importante, que é saber se a desistência do recurso com o pagamento da multa enseja automaticamente o arquivamento do processo administrativo. E a avaliação da Procuradoria, primeiro analisando-se o aspecto do direito processual civil, que é utilizado nesses casos como uma fonte para se interpretar a lei de recursos administrativos, da lei 9784, em que sim é possível a desistência do recurso por parte do agente e que a desistência do recurso não precisa ser condicionada à aceitação da outra parte, no caso, a aceitação por parte da ANEVA. Então, sim, ele pode desistir do recurso se isso não é uma desistência condicionada à nossa aceitação. Agora, por outro lado, considerando aqui o caso em tese, vigora no processo punitivo o princípio da oficialidade, ou seja, ainda que o agente tenha recorrido do, tenha desistido do recurso, a matéria continua ainda sob exame da administração, que visualizando a existência de uma ilegalidade, e no caso aqui foi enquadramento inadequado, tem o poder dever de corrigir essa autuação, ainda que não exista mais recurso administrativo. A atuação da ARCON, no caso, ela é delegada por parte da ANEL, e a diretoria que faz essa delegação na resolução 63, tem portanto a prerrogativa na revisão na revisão desse ato atuar no caso concreto. A mesma coisa aconteceria num auto de infração lavrado para uma superintendência, que também é uma delegação no poder da ANEL, ou seja, da diretoria para a superintendência. Então, vigora aqui o princípio da oficialidade, pode a diretoria examinar, e no caso aqui, ocorrendo a possibilidade de reformar se impede de piorar a situação do agente nesse recurso, o que precisa é que ele seja em estado a se manifestar, como de fato foi, então não há nenhum vício em que se prossiga no processo, ainda que tenha a desistência do recurso. Agora, no caso específico da CELPA, a procuradoria aqui reitera a conclusão de pareceres anteriores, que sim, é possível não arquivar um alto de inflação pelo fato de que a não conformidade aconteceu com uma gestão anterior, mas que isso possa ser considerado na dosimetria, levando em conta essa situação excepcional que passou a CELPA de uma recuperação judicial e uma mudança de controlador. Então, durante o processo de fiscalização realizado pela ARCOR, na CELPA, ficou-se que em uma amostra de 43 processos relativos a pedido de ligações em baixa tensão, com necessidade de obras para atendimento, sem ônus de qualquer respeito ao interessado, 86% dos casos não tiveram sua documentação legalizada, ou as cartas foram enviadas aos interessados fora do prazo ou mesmo não foram enviadas. Isso, então, é a não conformidade N3. Para essa mesma amostra, identificou-se ainda que, em 41% dos casos, foi descumprido o prazo para início da conclusão das obras de atendimento, no caso, não conformidade 4. Concessionária recebeu ainda penalidade de advertência por não conformidades relacionadas. a metodologia de contabilização do prazo para atendimento de pedido de ligação em tensão primária, foi a não conformidade N5, e a forma de apresentação das grandezas referentes a excedentes de reativo de consumo e demanda nas faturas de energia elétrica, no caso, a não conformidade N12. Em seu recurso, a CELPA solicita a anulação das penas de multa por ausência de fundamento ou subsidiariamente sua conversão e advertência. Para definição das penalidades aplicáveis às não conformidade N3 e N4, essas foram enquadradas pela ARCOR no inciso 4 do artigo 4º da resolução 63, impondo as infrações cometidas multa do grupo 1. Então, o que diz lá o artigo 4º é que constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do grupo 1. Entre outros, deixar de atender a pedido de serviço nos prazos e condições estabelecidos na legislação ou no contrato. Entretanto, a não conformidade N3 deveria ter sido enquadrada no inciso 3 do artigo 5º da resolução normativa 63, impondo a concessionária penalidade do grupo 2. Diz lá o artigo 5º, que constitui infração sujeita à imposição de penalidade do grupo 2. Descumprir obrigações regulamentares ou contratuais de manter registro atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores com anotação na data e do motivo bem como de informar ao interessado no prazo sobre as providências adotadas. Então aqui realmente a N4 está bem caracterizada que está no artigo 4º mas a N3 seria no 5º. Estado a se manifestar sob a possibilidade de agravamento da penalidade pela alteração do seu enquadramento a CELPA não apresentou contestação. Com relação à dosimetria considerando que a gravidade e os danos para o serviço e para os usuários são moderados entende-se razoável avaliar em 10% cada um desses condicionantes o que conduz o valor da penalidade associada à não conformidade N3 para R$ 133.579 conforme o discriminado a seguir. Aí está compondo a dosimetria que eu proponho seja usado na N3 que leva então portanto a uma dosimetria de 0,008 e que a penalidade altera para esse valor de 133. Com relação à não conformidade N4 ele fica-se que essa foi bem caracterizada quanto à vinculação do ato infringido e apresentou dosimetria adequada. Ademais a CELPA não apresentou nenhum argumento que descaracterizasse essa não conformidade. A concessionária ponderou que as sanções administrativas recorríveis nos últimos quatro anos consideradas para o cálculo da penalidade não contemplam falta de igual natureza à sua infração. Entretanto o que a resolução 63 exige é que as faltas sejam de igual natureza apenas para caracterização de reincidência. Assim não há necessidade de convergência do objeto das sanções administrativas dos últimos quatro anos àquele de processo em questão bastando apenas que essas sejam identificadas como recorríveis para sua consideração na dosimetria. Dessa forma a multa aplicada passa para o valor de 172.922 reais conforme demonstrado no quadro abaixo o qual se configura razoável e proporcional com relação às infrações observadas. Então a N4 ficaria inalterada e a N3 que seria alterada para 133 que eleva o valor da multa de 105 lá original para 172.000. A desistência da CELPA em sua manifestação para a PGA a CELPA alega que a continuidade do processo do presente processo estaria prejudicada dada a sua desistência do recurso antes da emissão de qualquer decisão manifestada pelo pagamento da multa aplicada o que caracterizaria a perda de objeto e a necessidade do arquivamento dos autos. Cabe destacar que a lei 9.784-99 em seu artigo 51 prevê possibilidade de interessado desistir do processo administrativo como um todo sem condicionar tal direito a aceitação da outra parte mas apenas a solicitação espécie por parte do interessado. Nesse sentido a PGA sustenta que não há sustentáculo jurídico que possibilite de estender o direito facultado à parte interessada pelo artigo transcrito para os casos de desistência de recurso administrativo principalmente dada a existência de dispositivo do direito processual civil nesse sentido. entretanto a PGA também aponta que mesmo havendo desistência de recurso antes do preferido da decisão definitiva pelo órgão competente deve a administração dar prosseguimento aos autos processuais administrativos se o interesse público assim o exigir. Tal fato é reconhecido pela CELP em sua manifestação à PGA. Concessionária considera que dado o processo de recuperação judicial pelo qual passou a empresa o interesse público nesse caso estaria representado pelo arquivamento do processo uma vez que a penalidade não teria nenhum conteúdo pedagógico e somente iria colocar para iria colaborar para retardar a recuperação da empresa dificultando o esforço para prestação adequada do serviço de energia elétrica. Por outro lado a PGA aponta que o interesse público está em corrigir a decisão proferida em desconformidade com a lei já que cabe à administração pública buscar a legalidade de suas decisões acima dos interesses do administrado. Assim mesmo que a CELPA tenha efetuado o pagamento da multa imposta a ANEL não só pode como deve modificar a decisão anterior uma vez que tal medida é necessária para atingir a legalidade do ato administrativo reformado. Assim havendo um tipo específico que trata da obrigação de a concessionária manter registro das solicitações e reclamações dos consumidores de energia elétrica a ANEL deve retificar o enquadramento da infração. Por fim afere-se que em casos de ilegalidade não há que se falar propriamente em reformar seu império mas sim em um agir de ofício da administração modificando uma situação anterior contrária à disposição legal. Com o pagamento da multa subtende-se que a CELPA desistiu do recurso portanto não se cogita mais em reforma prejudicial à recorrente mas apenas no poder dever da autotutela da administração pública. Ainda que assim não fosse a PGE esclareceu que a autoridade administrativa que receber o recurso legitimamente pelo princípio da autotutela pode agravar a situação do recorrente desde que haja ilegalidade expressa na decisão recorrida devendo justificar sua posição e garantir ao interessado o direito de formular alegações complementares antes de proferir a possível decisão de agravamento o que foi devidamente observado no presente caso. Assim quanto não houver a coisa julgada administrativa as partes interessadas já sabem de antemão que ao recorrer estarão sujeitos ao agravamento da sua situação. Então passo ao dispositivo do expulso do que consta do processo voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela centrais elétrica do Pará CELPA em face de autoinflação 2 de 2010 lavado pela agência estadual de regulação contra o serviço público ARCON dada a perda do seu objeto pela desistência da concessionária de seu recurso e alterar o valor da penalidade aplicada de 105.851 reais para 172.922 reais a qual deverá ser corrigida ou deverá ser recolhida com os devidos acréscimos legais descontados se o valor já pago. O que cabe só reforçar está dito aqui mas esclarecendo que é claro que o procedimento é pegar o valor retificado no caso 172 atualizar para a data do pagamento e descontar desse valor o que já foi pago não deve ter sido pago ele falou em 150 que deve ser já o valor corrido para a data que foi pago ou seja atualiza o valor devido e abate o que já foi pago esse é o dispositivo só um comentário adicional em função do que foi mencionado na sustentação oral tendo eu que aquela discussão que se fez num processo que se não me engano o doutor Edivaldo relatou e que de fato a procuradoria fez o comentário e a diretoria concordou que talvez caiba aqui uma orientação talvez não talvez caiba não a diretoria orientou que a área de fiscalização em conjunto lá com a Arcon apresente uma proposta de um plano de fiscalização diferenciado dada a situação da empresa entendo eu que não é o caso de incluir na análise de um recurso de um processo político que foi inclusive anterior a fase de recuperação judicial então aqui não se trata de uma fiscalização recente ou no período de recuperação judicial que aí pode até ser que caiba um processo de fiscalização diferenciada que trata-se de uma fiscalização bem anterior apenas o recurso está sendo julgado agora bem em discussão em votação voto o relator esqueci que agora eu estou angariando senioridade aqui no colegiado depois de três anos deixo de ser o primeiro a votar voto o relator também voto o relator proclamo então que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto pela CELP contra o AI2 2010 e também de ofício alterar o valor da penalidade aplicada de 105 para 172.922 reais